eu tô aqui ó num beco tá chovendo uma chuva forte que legal no gráfico que bonito bonito tô com uma bora e can bora e cana assim vou entrar aqui no metrô start demo esse jogo ainda não tá completo não lançou ainda você viu vixi mano parece uma parede aí mano parede do nada tudo escuro já avisei que vai dar merda isso mano olha só vou entrar aqui mano não entre tem umas uns anúncios aqui ó mapa do metrô vamos descer ali mano já tem uns bagulho meio esquisito ali mano bixi ó umas tripas mano olha isso mano umas tripas olha isso mano mano olha meu Deus do céu olha caraca olha isso um demônio credo hip hip quer dizer morte né vai morrer é nossa não entrar mano vixi entrei entrou mas não sai mais ó meu Deus fechou mano close ó top olha mano ó ó as gásadas vai vir da hora tem algumas informações aqui ó Romania acho que aqui é România Romênia né passageiros expect vamos alcançar vamos vamos avançar vamos avançar aqui tem nada mano ó Always remember Sei lá, olha os detalhes Olha lá, os detalhes Sei lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, vamos avançar Por enquanto, né? Tá sossegado Visite a Romênia Olha lá, da hora, mano Romênia Romênia é um país, mano Na Europa Aí se desistir, você vai dar bastante Not wasting bullets Uma hora depois Mano, eu tô num loop infinito, cara Vamos lá Vamos piscando Isso não é bom Olha lá Isso não é bom Então já era Isso aqui já foi Não tem nada Agora tem o áudio, né? O cara falando aí O que você ali? O que você ali? Você está bem? Sei lá É isso, né? Você perguntou se eu tô bem É, é, eu tô bem? É, você tá bem? Que manja de inglês, mano Mano Ah, tem um negócio ali, ó Ó Aqui, 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 ó Ó Ah, é um documento Documento psiquiátrico Ó E? E tem um E Deixa eu ouvir E E tem uma Ó, isso aqui é diferente, ó Olha lá Olha só É, então Mano, olha lá Olha, olha o teto Cheio de sangue, ó Meu Deus Ó Isso aqui é sangue, mano Não, não Ketchup Ó, é spray Alguém pintou o teto Olha lá Outro loop Ah, eu não corto isso aí Vixe, olha lá, mano Vê Sangue na porta Olha lá Sangue, mano Sangue ali, ó Cê é louco, cachoeira Caraca, mano Será que eu vou sair desse lugar, gente? Não Ó, outro, outro Outro folhetinho Outro folhetinho Vamos ver Tá vazio, não tem nome nenhum Ih, a letra E ainda Anota isso aí, garoto Não A letra tinha um código, né? E, E E, E Ó o teto Esse Sangue, mano Sangue, sangue Não Muito sangue Sangue Olha isso, mano Não, garotinha É ketchup E aqui não abre Se eu tô me derrubando Olha isso, mano Sangue Mais sangue, mano Caraca, ele matou um monte de gente Vários vagão Ah, mano Matou até criança, louco Caraca, mano Pesaro, mano Pesaro o negócio Não abre Não abre Porta não abre Olha lá Morder 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 Vixi Assassino 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 Atrás Morder Tem nada Puta Morder, mano Assassino Assassino Sou assassino Complicou Ó, cada vagão que eu entro tem sangue Tu é inocente Ó, tem sangue aqui agora É que você durmiu demais e não foi na operação Ó, sangue Acordeu atrasado Gente, eu não quis Eu não quis Não vim Fiquei com medo Estamos jogando online Mas Olha lá, mano Tem pessoas lá Meu Deus Vamos lá Morder 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 Meu Deus, gente Vixi, meu Vamos ver essas pessoas Ah, são as pessoas que foram assassinadas Olha lá, mano Galera, fica aí Gente, fica aí Só até criança Não tá matando a criança, mano Não acredito, mano O carinha aqui Ó, tio E aí Fica aí, mano Pesado, hein Vamos Ah, isso Poxa, sai desse jogamento Pesado Ah Você é um assassino Você é um assassino Eu sou um assassino Ó Olha, mano E aí Caramba, mano Também mataram todo mundo, hein Mata Mata Muita P***, mano Por que eu não vim ajudar as pessoas, cara Não acredito que eu não vim ajudar, mano Cara, chato, mano Cala a boca Assassina a sua avó Olha lá Morder, murder Assassino, assassino Caraca, mano Ou será que foi eu que matei essas pessoas, mano Não Olha lá Tipo assim Não dá pra matar, mano Não Não dá pra matar Que susto, mano Foi a porta Você que era um monstro, mano Caramba Mano, ali tem outras pessoas, mano Olha lá E é um cara igual, mano Ah, não, é diferente Não, eu sou igual, pô Olha lá, mano O cara ali Outro cara aqui Esse cara aqui é igual aos outros ali, mano Gente, eu não sou um assassino não, gente Eu perdi a hora Eu acordei muito tarde Eu assisti o Game Silva por isso É Olha lá, mano O cara ali é escuro aqui, mano Não tem essa escuridão aí, cara Olha, mano Vai fora, vai, vai logo Vem embora daqui, mano Não, tô meio com medo, mano Miguel Vem embora Pessoal, você ficar preso num bagulho desse, mano? Ficar vendo uns... Ué Arma! Arma! Você ouviu, mano? Meu Deus do céu Você ouviu? Não Não vi Arma Mas, mano, cadê? Sei lá, cara Barulho, mano Puta, mano Vou pegar esse aqui Essa pistola não ia pra matar ninguém, não Murder, murder, murder Só tem isso Não tem nada demais aí Não tem um elogio falando que você é lindo, maravilhoso Não tem nada De novo essas pessoas chatas, mano Ah Acho que não é muito triste, né? Ah, de novo lá, mano Mais pessoas, não acaba mais Ixi, agora eles estão se mexendo, mano Olha lá Ah, tipo É como se eles estivessem tomando tiro, ó Ó, assim Ó, mano Olha isso, mano É uma pernada É uma pernada Vai, mãe, eu não sei daí Mas você saca a porta Caraca, mano Olha aí, mano Fica aí, fica aí, fica aí Ninguém vem perto de mim, hein Por favor Tô de folga hoje, ó Tô de folga, tô de folga Abre essa porta Tô de folga, galera Vai, meu Deus Vambora Ó Bugou de novo, mano Bugou não Loop, loop de novo Loop Isso nunca vai ter fim, gente Isso aí é a mesma ideia do PT É, mano Tipo, PT, Silent Hill Olha lá, de novo, mano Aquele cara lá, ó Puta, agora eles estão olhando pra mim, mano Olha lá, Vi O quê? Olha lá Não Eles estão virados pra mim, ó Ó Por que está me olhando, idiota? Isso aí é louco, pô Ó Mano, tudo é, tudo igual Mano, isso aqui é outro, ó Olha lá Lembra muito o intuitivo Lembra muito... Olha lá O que é isso? Tem um bicho preto na frente? Mano, ah, é uma foto, ó Aqui, ó Aí, ó Pega o E, aperta o E Cadê? Cadê? Oxi É tudo preto Eu não consigo ver nada Putz, cara Ah, que... Ah, subiu, mano Subiu? O que era aquilo? Não sei, mano Era um saco de tripa? Puta, mano Caraca, mano Olha, você viu? Olha as cadeiras, mano Olha as cadeiras Ah, um momento Não, super normal, pô Isso aí Caraca, mano Você viu? Olha só Caraca, morder, morder, assassino, assassino Meu Deus, gente Ó Você viu o chão? Olha o chão Olha o que é de sangue no chão, mano Ah É tio B Aqui tem uma caixa de... O que é isso aqui, mano? Ah, TV Não se der TVzão, gente Ah, lá, lá Lixo Gente Me perdoe, gente Me perdoe Olha o morder aqui, ó Olha o morder aqui, ó Atira Não dá, mano Não morre O que? Nossa Oxi, que... Oxi, mano O que? Jesus do céu, meu Deus Sumiu Peguei um braço, mano O que foi isso? Explosão de sangue? De carne? Putz, mano Peguei um braço Ah, que nojo Ah Vai pra ver aí Vai, vai Mano, peguei um braço Gente De novo aqui, ó Sim Mano, eu tô com medo, mano Caraca Caraca Sou bem macho Ah, pra trás é pior Pra frente, então Mas cadê minha arma, mano? Acho que eu até vai ter que montar um bicho aí, ó Pra fazer um quebra-cabeça Mano, como? Você não tá enxergando nada Lanterna? Eu tô com lanterna, pô Tá ligado? Não tá não, mano Tá, não desculpa Mano, eu tô apertando um F, ó Tá lá pra frente Mano Tô olhando pra você Tô olhando pra você Tô, mano Tô olhando pra mim Cara Pelo menos isso A pior coisa é a prazer Seguir pra mim O nome dele é Michael? Acho que é Michael O que que você fez, Michael? A gente não sei, Michael O que que eu fiz, Michael? O que que você fez, Michael? Vamos começar Sim Cara Puta lá, mano Olha lá, olha lá Tem um bagunho ali, mano Sumiu Você viu? Nossa Mano Aqui, aqui, aqui Ai, ai, ó Isso mesmo, ó E, ô Como é que é aí? Você Me completa aí Se você me compõe Ah, se agacha Me agacha Contra Ah, você Você Vai ser a próxima Com um negócio aqui Com cachaça Aí, pronto Cacha Oi, é isso, mano Complete, mano Você Me completa Caraca Cara, mano O que que você fez, Michael? Caraca, mano Tá ficando tenso, hein Ó Outra TV de novo As pessoas estão aí, ó Mano Eu só não quero que essas pessoas venham atrás de mim Só isso, mano Tá todo mundo aí É, mano Ó, aquele cara ali Ele não tá Ah, aqui, ó Ó Pega Tá vendo? Erre Tem que acompanhar? Aí pegou Ai, puta, mano Caiu Nossa Caraca, caiu igual Escondiu Preguiça Caiu igual borracha, mano Só falta ter que ficar procurando esses corpos no escuro Não Cara, que bagulho bizarro, mano Vamos pôr um outro bracinho do outro lado Porque existe um pouquinho É? Aí pronto, foi Faltou uma perna E a cabeça A perna e a cabeça já é Mano Vamos, Michael Pô, então tá tudo escuro, mano E o bicho não tá ali, né? Onde? Ah, não, no escuro, mano Ah, não, piorou Ah, mano, no escuro não dá pra chamar nada, não, pô Não, eu tenho esse bicho olhando aí, né? Esses escuros Não dá Não dá, mano, não dá Prepara o coração, gente Gente, mano, tô tenso Me para as fradas Tipo assim Tem que ter um grado de dificuldade Também isso aqui Eu exagero, mano Não tem nenhum Pô, cara, é um lixo Não dá certo, mano Ó Pra lá Ah, a perna aqui, ó A perna Ah, achou Não dá, mano Pegou? O jogo não permite eu pegar Você pegou? Eita Ué, tem alguém rindo, mano Ah, você é louco, não dá Ó, ó, ó Tá muito escuro, mano Ó, eu peguei a perna, mas Socorro, tô preso Ó, tô preso Ó, ó Não vai, ó Nem pulando, nem... Ah, mano Deu ruim, fugou Ó, ó Mas eu não consigo sair dali, mano Ó, tô preso Ah, tá bom Mas tá bom Espero que vocês tenham curtido aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificações aí E tamo junto, galera Valeu É nóis Falou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu like E aí 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 E aí